É bom? É, hein? Eu digo que tu vai aqui uma tecla desalinhada, né? Aí é fácil de arrumar. Pois é, galera, leva aqui um pouquinho. Estamos aqui, vamos fazer aqui umas duas buziquinhas aqui. Fica à vontade, viu, Cezé? Joga a dor aí. Vou interferir. Vou tocar umas dos outros, vou tocar uma minha e tapiar aqui. Bora, Zé da limpeza. Nos braços tem uma morena, quase morro, era o dia cedo. Ainda me lembro do cenário de amor. O lampião acesa, os cacharados. E o amassado de macos e o batom. Um copo de cerveja e uma viola na parede. E a rei do tom e dama para entrar. O campeão da cama, o rádio, a meio volume. O cheiro de anor e de perco e pelo ar. Não há esteira. O meu sapato é de um sapato belo. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, o palco de caçado. O meu pai tem maçã. Minha morena me beijando, me domina. A lua, a malandrinha, pela bestinha da dele. A lua, a malandrinha, pela bestinha da dele. Fotografando meu cenário de amor. A lua, a esteira. O meu sapato é de um sapato belo. O clima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, o palco de caçado. O meu pai tem maçã. Minha morena me beijando, me domina. A lua, a malandrinha, pela bestinha da dele. Fotografando meu cenário de amor. slop собой. Lua, a malandrinha. No ano que eu me casei, com Maria e Isabel, Vamos ao Rio de Janeiro, passará o ave-mel, Assim que chegamos lá, fomos no hotel, Onde entramos desde o quarto, foi mesmo que entrar no céu. Eu dentei, ela deitou, e o salveu do paixão, Aí ela pegou no sonho, e o velho ficou na solidão, E respeitando a cordão, chamando o rosto com a mão, Quando eu te vejo o dinheiro, a minha mulher me jou, Vou no chão, a minha mulher me jou, vou no chão, A mulher me jou, vou no chão, a minha mulher me jou, vou no chão. A mulher me jou, vou no chão, a minha mulher me jou, vou no chão, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina Carolina, carolina, carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Gente me linda, sou Carolina Nesse dia a vida, só o caro Só o que causa do cheiro, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Carolina, carolina, carolina Todo mundo tava lá, Carolina Hoje chegando o delegado, Carolina Pra hoje que ela cheia, só o carolina Querido, 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 carolina E no pelo, querido, querido, carolina Carolina, carolina, carolina Carolina, e no pelo, querido, querido, carolina Quem me deram minha flor, Carolina Pra não falar, não era o chão E no pelo, querido, carolina E no pelo, querido, carolina Carolina, carolina Carolina, carolina E no pelo, querido, querido, carolina Ai, 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 ai A Maria está se balançando aí. É minha sobrinha, é minha sobrinha.